A gente mostra agora um belo exemplo de força de vontade e perseverança. Aos 97 anos, seu cesário de Jesus é uma inspiração aos jovens que estão iniciando a vida. O idoso vem aproveitando o tempo livre para provar que nunca é tarde para começar. Agora ele se dedica a realizar um sonho antigo, a aprender a ler e a escrever. Acompanhe essa história incrível na reportagem da Selma Souza e do João Gomes. São muitos os caminhos da vida, mas todos têm o mesmo ponto de partida. Um lápis, um caderno e um professor. Os sonhos impulsionam a caminhada e não existem barreiras nem idade para realizá-los. Quem tem transformado os sonhos em realidade todos os dias é o seu cesário. Aos 97 anos, o estudante aprendeu a ler e escrever. E é o xodó da escola municipal deputado Jaime de Araújo na Soledade. E mais do que isso, é um exemplo para todos à sua volta. Quando você é comerciante, aí você não tem tempo para nada. Você não sabia nada. Só sabia, só uma coisa que eu sabia fazer só era a conta. Em contabilidade, eu mesmo ensino analfabeto assim, mas aí eu faço a aula direitinho. Ele é uma pessoa muito esforçada. Está aqui todas as noites. Não perde uma aula. É um excelente aluno. É um exemplo, né? É um exemplo para o nosso bairro, para a nossa escola. E ele tem se desempenhado bastante. Já aprendeu a ler, tanto é que já mudou de ciclo. É o mais empenhado é o xodó da escola. Ele sabia contar, mas não sabia ler e escrever. O sonho dele era aprender a ler e escrever e estar tendo essa oportunidade com a gente. E a gente tem a oportunidade de receber o seu cesário aqui. Descendente de escravos, o trabalho começou cedo na vida do seu cesário. Os estudos foram deixados de lado, mas há quatro anos a rotina escolar voltou a fazer parte da sua vida, através da educação de jovens e adultos. O seu cesário é o exemplo para mostrar que a educação de jovens e adultos é fascinante. A história dele é linda, inspiradora. A gente começa a conversar com ele. Eu venho para as visitas, me sinto com ele, assim eu saio renovada. Mas o fascínio da educação de jovens e adultos está em histórias igual a do seu cesário e de tantas outras que a gente ouve. Porque nós temos alunos, cada um com sua história, cada história mais linda de ser contada. E como ele é o aluno mais idoso da rede, então nós temos como o nosso mascote da educação de jovens e adultos. Por isso, focando mais na história dele, porque é uma história de 97 anos, muito mais do que os outros alunos que nós temos. Seu cesário é o aluno mais aplicado da turma. Assim que chega, antes mesmo que os colegas de classe, já correm para garantir seu lugar na primeira fila. Eu chego aqui às seis horas. Seis horas, seis e cinco. Estou orando seis e dez. E a aula começa às sete horas. Durante a pandemia, os desafios da educação também foram vencidos. E o idoso celebra todo feliz a nova fase escolar que se encontra. A pandemia deu uma paradinha. Mesmo assim, ele ainda acompanhava as atividades de casa. A professora fez uma forma dele acompanhar. Tinha um neto que ligava o telefone para ele, para ele se comunicar com a professora, para ir, não esquecendo o que já aprendeu. Então teve toda uma logística de apoio para ele. Enquanto eu não souber ler e escrever, eu não paro, não. O sorriso no rosto e o coração transbordando alegria são provas de que uma educação inclusiva é a chave para a plenitude e felicidade. Saber ler e escrever. O resto, eu não me preocupo mais com nada, não. Eu só quero aprender a ler e escrever, aí eu paro de estudar. Eu posso ler qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ler um jornal, entendeu? Que belo exemplo, que bela história, que força de vontade. Vamos soltar as palmas, Coxinha, para ele? Parabéns, sucesso, viu, na sua jornada. É isso aí, foco e fé.